Cuida de você pra mim, que eu estou cuidando de mim Pra você, amar como a gente se ama Somos fiéis, pode crer, um outro corpo me atenta Me reservo pra você, eu sei que um outro te canta Mas é bobagem, minha santa, sei que não vai se envolver Uma mulher quando é linda, sei que é assediada Pode ser sincera e pura, sempre leva uma cantada Pode sair com as amigas, pode dançar e beber Mas cuida de você pra mim, nega, que eu estou cuidando de mim Pra você, cuida de você pra mim, linda Que eu estou cuidando de mim, pra você Paixãozinha, quem ama, quem ama cuida Cuida de você pra mim, que eu estou cuidando de mim Pra você, amar como a gente se ama Somos fiéis, pode crer, um outro corpo me atenta Me reservo pra você, eu sei que um outro te canta Mas é bobagem, minha santa, sei que não vai se envolver Uma mulher quando é linda, sei que é assediada Pode ser sincera e pura, sempre leva uma cantada Música Música